O que nós desenvolvemos é a ideia de que aquilo que os movimentos sociais e o movimento operário faz em movimento é absolutamente extraordinário do ponto de vista da auto-organização dos trabalhadores. Os médicos em Portugal ocuparam os hospitais e abriram urgências, abriram hospitais, ocuparam hospitais privados. Havia casas vazias que as comissões de moradores, junto com os médicos, abriram para ser um centro de saúde. Os professores ocuparam várias escolas privadas, que hoje são escolas públicas, junto com os alunos. Os operários ocuparam as fábricas e as empresas, que na verdade tudo começa aí. É hoje algo que as pessoas têm dificuldade em admitir, mas a classe trabalhadora não é toda igual e a classe trabalhadora industrial tem um papel de arrastamento e de exemplo para os outros setores. Na verdade os médicos vão imitar os operários. E os professores vão imitar os operários, que ocupam as empresas e as fábricas. Ora, na verdade há dois processos na Revolução Portuguesa que eu trabalho na questão da história do povo. Uma coisa é a autogestão, outra coisa é o controle operário. Isso é um debate que eu faço teórico a partir da Revolução Portuguesa. Eu apercebi-me na Revolução Portuguesa, depois de ter lido evidentemente a história, ter comparado com as outras revoluções no livro A Breve História da Europa, que é uma história do povo na Europa, é uma história das revoluções. Já agora, eu gostaria de dizer o seguinte, eu quando faço história do povo, quando nós fazemos, não é no sentido de... Ah, vamos lá aqui ver os trabalhadores tão queridos que eles são tão fofinhos. Nós acreditamos que realmente, a partir da centralidade do trabalho, nós fazemos a história da sociedade. Ou seja, a questão de escolher a história do trabalho e a história da luta de classes, é porque nos permite compreender melhor o que é a história da sociedade como um todo. Não é porque nós gostamos muito trabalhadores, ou escolhemos aquele setor, porque além da nossa... não existe história neutra, evidentemente, o que nós acreditamos é que nós assim conseguimos ir mais longe da compreensão dos fenómenos sociais e da ciência histórica. Então, esse movimento, a autogestão aconteceu em mais de 600 empresas que foram descapitalizadas pelos capitalistas. E é muito importante perceber que na altura havia uma crise económica gigantesca, que é a crise do fim da reconstrução do pós-guerra, chamada Choque Petroífero, em 1970-73. Havia dois dígitos de inflação, um desempenho galopante e os trabalhadores, aliás, viraram a crise a seu favor contra a burguesia. Então, a crise não é necessariamente um momento mau para os trabalhadores. A crise é um momento de fragilidade da burguesia, em que a burguesia disputa, divide-se em frações, como, aliás, tem acontecido desde 2008. A expressão das correntes neofascistas é uma expressão da disputa da burguesia em torno dos dinheiros do aparelho de Estado e uma reorganização. É uma burguesia a entrar em choque, em divisão. Isso é parte da crise. Isso é o momento em que os trabalhadores não se devem assustar, devem, pelo contrário, utilizar a fragilidade da burguesia para atuar. E foi isso que fizeram na Revolução Portuguesa, da qual, aliás, faz parte, evidentemente, no mesmo processo, a Revolução Chilena, a situação pré-revolucionária na Espanha Franquista, o fim da ditadura dos corneios na Grécia, que começa com o levantamento do Politécnico de Antenas. Então, ver a crise como uma oportunidade.